Se a música tá boa, é porque o DJ, é porque o DJ, é de fazer inveja. Guel do CD, Guel, CD, o Incomparável, não adianta copiar, o bicho bota pra fuga. Guel do CD, o melhor de Beberibe. Já que limpa. Sei lá, do jeito que você me ilude é diferente, você entrar na minha mente. Sei lá, do jeito que você me beija, eu penso que é pra sempre, teu gosto é de quem mente. Por que será que o beijo vagabundo é bem melhor? Por que será que quem não presta faz amor melhor? Quando o coração é frio, a cama é quente. Por que? Por que? Eu poderia tá de boa com os meus esquemas, mas quero você porque eu tô sete problemas. Eu poderia tá de boa com os meus esquemas, mas quero você porque eu tô sete problemas. Se não for pra dar treta, minha boca nem beija. Já que limpa. Ou dos melhores pregas, do cabo de Santo Agostinho. Por que será que o beijo vagabundo é bem melhor? Por que será que quem não presta faz amor melhor? Quando o coração é frio, a cama é quente. Aqui, você curte que são as melhores. Que é o do CD. Por que? Eu poderia tá de boa com os meus esquemas, mas quero você porque eu tô sete problemas. Eu poderia tá de boa com os meus esquemas, mas quero você porque eu tô sete problemas. Eu poderia tá de boa com os meus esquemas, mas quero você porque eu tô sete problemas. Se não for pra dar treta, minha boca nem beija. GEL do CD